Chevrolet Tracker tá disponível pra PCD no mês de setembro, com bônus de montador além de isenção de IPI. Esse SUV, que é sucesso da Chevrolet, veio aí pra disputar o mercado, né, tá sempre entre as líderes de venda, tá disponível e eu conto o preço pra você agora, no mês de setembro, depois da vinheta. Acabei de fazer meu programa lá na Rádio Transamérica, eu falo só de futebol, pra você que me conhece, prazer, eu sou o Márcio Espírito, tô aqui ao lado do Jean, tudo bem Jean? E eu fiquei sabendo Jean, que no canal do Nelson, o melhor preço pra comprar um jipe. Então eu corri pra cá. Vem que tem, é isso aí pessoal, então você também pode aproveitar essa condição. Tá acompanhando o canal do Nelson? Já pede agora a tabela exclusiva. Tem uma tabela especial pro canal do Nelson? Tem uma tabela com preço muito melhor. Você não vai perder, né meu? Então se o canal do Nelson tá dito, você vai comprar o seu jipe pagando o melhor valor do Brasil, Jean. É isso mesmo, garantido aí o melhor negócio pra você, preço, a tabela tá aí. E cortesia sempre tem uma especial pra você que acompanha aí o Nelson. A nossa equipe tá preparada pra te receber, pra te atender e você vai sair de carro novo como esse aqui, ó. Olha que beleza essa Renegade, Jean. Renegade, esse carro é super buscado, tem carro pra test drive e o preço é incrível, Marcelo. Vai caber no seu bolso, vem aqui tomar um café com o Jean, peça a tabela do canal do Nelson. É isso aí. O melhor valor em jipe pra você. Procure aí, canal do Nelson. Você vai dar opção de preço, Jean? Vamos lá, ó. Esse carro a partir de R$ 109,900, mais uma cortesia que eu não vou falar nada, que é quem tá aí acompanhando no canal do Nelson, que vai entrar em contato e garantir a sua. Pode procurar que você não vai encontrar esse valor no Brasil. Canal do Nelson, aqui, Jipe Ciasa. É isso aí, pessoal. E o Jean vai caber com toda a equipe, vem. Vem. E pra você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e especialista em seguro pra pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza. Além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem pra eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. Antes de mais nada, que Deus abençoe sua vida, seus planos, seus sonhos, tudo, né? Tudo aí na sua vida, que Deus abençoe. Chevrolet lançou o Tracker lá em 2019, o carro foi sucesso de vendas, já tá fazendo aí seus três anos de mercado, indo pra quatro anos, vendendo muito com alguns probleminhas, tal, motores, tal. Todo carro tem seu problema, mas é um carro que atende bem no quesito de segurança, economia de combustível. E a Chevrolet subiu demais o preço desse carro, mas pra quem é PCD tem isenção de P&I e um bônus de montadora. Tem três versões apenas disponíveis, tirou a RS, tirou a versão toda escurecida, esqueci o nome dela, mas sim, aquela Midnight, né? Tirou a versão Midnight, mas tem as versões convencionais que eu mostro pra você agora, começando com essa. A LT 1.0 Turbo Automático, com preço público partindo de R$ 133.550. Se é PCD, você vai ter isenção de P&I bônus de montadora, você vai pagar R$ 120.588, tendo R$ 12.962 de desconto. Os pontos desse carro são o motor 1.0 Turbo 3 cilindros, de 116 cavalos, 16.8 kg de torque, um câmbio automático convencional de 6 velocidades. Tem direção, ar-condicionado, multimídia de 8 polegadas, Wi-Fi e espelhamento sem fio. A chave já é do tipo presencial. 393 litros de capacidade porta-mala, roda 16 polegadas, né? Estão falando que agora é roda com calota, não é mais roda de liga leve, eu ainda não confirmei essa informação. 6 airbags e controle de tração e estabilidade. Se você quer a versão intermediária, tem a LTZ, essa é roda de liga leve, 17 polegadas. Bancos, mistos em couro e tecido, frenagem automática de emergência, só que o preço da LTZ vai para R$ 145.750. PCD vai pagar R$ 11.000 mais caro do que uma versão LT, vai pagar R$ 131.366. Sumando a isenção de IPI e o bônus de montadora, o desconto total que você tem é de R$ 14.384. Mas a versão mais interessante, sem dúvidas, é a Premier. Tem o maior desconto, né? Então você paga, olha só, você paga R$ 131.000 numa LTZ, mais R$ 139.000, oito pau que você junta aí, faz uma economia, você pega uma Premier. E a Premier muda bastante, por quê? O motor passa para 1.2 litros, né? Então ele tem 133 cavalos de potência e 21.4 kg de torque, é mais potente. Continua os três cilindros, tá? Já vem com ar digital, multimídia de 8 polegadas, já vem também com as rodas 17 polegadas exclusivas da versão, bancos em couro. Vem também com teto solar panorâmico, carregador de celular por indução, frenagem automática de emergência. Tinha par que assiste, não sei se a Chevrolet tá colocando ainda, mas já vem com alerta de ponto cego. Então vem um carro mais completo, fora que o farol e lanternas full LED, né? Que eu não coloquei nessa lista aí, não sei por que que eu esqueci. Preço público é de R$ 164.390. R$ 139.390, como eu disse, a isenção de P&U bônus maior, você paga R$ 139.289, vai ter R$ 25.101 de desconto, sem dúvidas. Entre uma LTZ de 131 e uma Premier de 139, eu vou numa Premier, junto um pouquinho mais. Ah, eu vou financiar, sei lá, aumenta a sua parcela aí, pega uma Premier que já vem com coisas mais interessantes. Motor mais forte, teto solar panorâmico, mais recurso de segurança, mais recurso de conforto por R$ 8.000. Tem gente que paga isso daí, compra o carro mais pelado e paga isso daí em acessório pra colocar no carro, já pega uma Premier, na minha opinião. Você quer mais barata? Vai na LT que é R$ 120.000. Você quer uma mais completa? Vai na Premier que é R$ 139.000. A LTZ tá ali naquela coisa, R$ 131.000. E eu acho que não é uma boa compra a LTZ. Opinião minha, tá bom? Ah, eu comprei uma LTZ, Nelson, você está errado. Você vai vir no comentário cheio de ódio se você comprou uma LTZ. Não fica assim. Eu tô dando a minha opinião, tá? E opinião você sabe que nem impressão digital. Cada um tem uma, né? Então, impressão digital, cada um tem uma. Eu tenho a minha, você tem a sua. Vamos ser felizes e respeitar as dos outros. Eu sou Nelson, canal Mundo Alto. Tchau. Tchau.